Bora lá, vamos saber quem é o TBT de hoje desta quinta-feira na Hora da Venenosa. Um ícone, tá? Só pra deixar claro pra você, Papu, que dança e canta. Dança, canta e atua. Que você não sabe quem é ainda. Que não sabe quem é. É, eu sei, eu sei. E ficou cinco anos sem trabalhar, mas agora tá de volta as atividades. O TBT de hoje da Venenosa é... Mostra a poderosa aí. Ela é, ela foi na cheia que eu não tô vendo quem é. Olha, olha, olha. A Biosynch! Maravilhosa, que canta, dança, atua, vai tudo. Não acredito que eu errei essa aí, hein? É. Tá bom. Eu acertei, mas foi nos últimos minutos. É, nas pesquisas bem... Nas pesquisas avançadas. Bem avançadas da Vasti, ela conseguiu descobrir, sim. Olha que maravilhosa, de filha. Bonita, né? Ela tá em turnê. Ela tá trabalhando mesmo, tá em turnê. É. Bom, se é a TBT, tem notícia da Beyoncé. É, vamos ver o que a produção separou de notícia, né? Aham. É. Isso aqui é um recorde, ó. Mais um novo recorde pro casal Carter. Beyoncé e Jay-Z compraram a mansão mais cara da história da Califórnia. Aham, avista. Gente, estipulada num valor de 200 milhões de dólares, o equivalente a 993 milhões de reais. Aham, avista. É, a turnê tá vendendo, hein? O imóvel que fica em Malibu foi projetado pelo arquiteto japonês, Tadão Andô, que venceu em 1995 o prêmio Pritzzer, um dos mais importantes da arquitetura. Olha isso. Olha, bonito, hein? Sabe o que eu acho legal? É umas casas chiques, com uns design arrojados, que daqui a pouco vai ficar cheio de brinquedo, igual a nossa. É tão legal. É verdade. Fica tão humano, né? É verdade. Fica tão humano, né? Humaniza, né? Fica. Ó, tem aproximadamente 2.800 metros quadrados. A casa ficou pronta em 2014, supostamente demorou mais de 10 anos pra ser finalizada. É isso aí. É isso aí. Que classe. Pensa as fotos, gente. Olha o mar que tá, olha lá, gente. Bonito. Tem muita grama, hein? Sentir falta de árvore no quintal, pra reclamar. É, porque tem muita grama e tá faltando árvore. É, tá faltando ali uma coisa, um parquinho, um play. Talvez a gente pinta lá umas linhas, faz um campinho de futebol. É, pode ser um estúdio de dança. É. Porque ela é um ídolo. Da dança e da música. Tomou ranço mesmo. Tomei. Nossa, que ódio.